O ritmo por aqui está acelerado. Afinal de contas, a 33ª edição da tradicional Festa Uai vai acontecer a partir desta quarta-feira e segue até domingo no entorno do estádio municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. E claro, como sempre, a festa traz novidades musicais, deliciosas comidas típicas e o resgate do folclore brasileiro. A nossa expectativa é de um grande público e nós esperamos que todos venham prestigiar conosco, já que há um empenho muito grande de várias, diversas equipes para que tudo corra muito bem. Entre as novidades deste ano está a coleta seletiva de lixo, que visa incentivar os participantes para a prática da reciclagem e sustentabilidade. Nós tivemos durante esta semana uma reunião com as cooperativas e com a Secretaria de Serviços Públicos que vai colocar mais contêineres de coleta de lixo na Festa Uai e dessa forma nós esperamos estimular as pessoas que façam a seleção do lixo para que haja depois a reciclagem, o reaproveitamento e reutilização. Há 33 anos, a entidade cultural SACIPO participa do evento. Inicialmente, a proposta da festa era levantar fundos para as escolas de samba, mas ao longo dos anos foi agregando outras entidades sociais também. Estamos correndo aqui, finalizando já parte dos nossos trabalhos aqui, porque amanhã já começa a festa Uai e nós queremos sim que a festa comece com um grande estilo. A tradicional fazendinha, que chama a atenção de todos pela exposição histórica que resgata o folclore brasileiro, trará novidades também. Além da roda d'água, munjolo, carroça de roda de pau, nós vamos fazer algumas brincadeiras do tempo da vovó. E a participação das crianças da Congada também não poderá faltar. No sábado à tarde, elas estarão fazendo uma apresentação na festa para reviver a tradição. A oportunidade de apresentar Congada na festa Uai é uma maneira de tornar viva novamente a ideia do que é a cultura e o patrimônio.